Eu já sei do teu segredo, ela quer chupada no grelo Novinha que cano maneiro, a tropa te bota sem medo Novinha ela quer que abra e festa, ela vai descendo a xereca Então vai novinha se entrega, que a tropa te bota e te paga Vai novinha sentando pra tropa, hoje ela quer no sapatinho Cabuceta ela não bate, cabuceta ela faz carinho Cabuceta ela não bate, cabuceta ela faz carinho Pode sua filha da puta enquanto a tropa te bota Pode sua filha da puta, ela mando atrapa seu pão Ela pode que to no aquão, ela Senta na pique e pere Senta na pique e pere Senta na pique e pere Oi pa novinha safadinha Que só pensa em transar, pra novinha safadinha Hoje eu vou te arrebentar Ah, 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 ah Vou gozar, vou socando com força na checa Já tô ficando com falta de ar Ah, 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 ah Vou gozar, vou socando com força na checa Já tô ficando com falta de ar Vou socando com força na checa Vou socando com força na checa Já tô ficando com falta de ar Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Eu já sei do teu segredo, ela quer chupada no grelo Novinha que cano maneiro, a tropa te bota sem medo Novinha ela quer que abra e fecha, ela vai descendo a xereca Então vai novinha se entrega, que a tropa te bota e te pega Vai novinha sentando pra tropa, hoje ela quer no sapatinho Cabo certo ela não bate, cabo certo ela faz carinho Cabo certo ela não bate, cabo certo ela faz carinho Vai pode só filha da puta, enquanto a tropa te bota na Pode só filha da puta, batada na tropa e sope Ela pode que cano aquela Senta na. Senta na. Senta na. Senta na. Senta na. Senta na. Fuka e asi. Oi pai novinha safadinha, que só pensa em transar Pai novinha safadinha, hoje eu vou te arrebentar Ah, 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 vou gozar Pô, só cara com força na checa, já tô ficando com falta de ar Pô, só cara com força na checa, já tô ficando com falta de ar Pô, só cara com força na checa, já tô ficando com falta de ar Esse é o Didi Robão, tá lançando a nova moda Já lança funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado